Sejam bem-vindos, a mais um vídeo live, mano, e esse vídeo aqui da showkiz nova biju, né, no caso da nova biju da game 3, que seria a sete caudas e a espada dele aí, mano. Então espero que vocês curtam aí o vídeo, mano. O primeiro modo que pegou foi o Falameng aí. Ai, 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 agora é o Madara, né, mano? É o outro nick, né? Primeiro modo, você tá no primeiro modo? Tô. 2.000 de China, 2.000 de Ninh, 2.000 de Zanjitai, 2.000 de HP, né? Exato. Usa o que aí pra gente ver? 81k de dano. Agora pra sair o negócio. Usa o E. Não tem. Não tem? Ah, não tem. Usa o Z. Deixa eu ver o que eu... O Z acho que é padrão. É, sim, é. 2.000 de China, mas passa pro segundo modo já. Senão o MD vai acabar. Tá, apaga aqui o segundo modo. Manda aí. 2.000 de China, 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 2.000 de China. Exato. Caramba Daninha área ainda Ô mano, esse negócio é muito chato É, é chatinho Muito chato mesmo É esse negócio que bota o negócio na tela Nossa, cara Tem o E Aqui, vou mandar o E Agora entrei esse cara de dano Vou mandar 60 Vou mandar 60 E fica esse negócio chato na tela Fica até pro resto da minha vida Não, não precisa curar não É padrão, é 27k de dano O Z3, é 2600 de NG, 2600 de NG 2800 de Ita e 2800 de HP É isso, né Esse é o que? É de novo, cara Aquele negócio que deixa esse negócio na minha tela Insuportável, hein, mano Que não sai mais É, isso é chato Esse daí é o E ou o Z? É o Z, né O E O E? É, o E do K 56k de dano É, acho que dá pra comprar o Q O E Sim, é O Z É padrão O raiozinho Fica nele lá Caramba, mano Se dá dano 152, 163, 179 224k de dano 237k de dano Caramba, doeu, hein 245k de dano, mano Doeu demais esse negócio aí, mano Sai embora, mano Doeu quase 300k de dano, mano Ah, pega, mano Me arrancou o couro, mano Para ver o que foi, pai Foi aí Ah, é o counter É counter, né Esqueci de bater Deu 100k de dano Deu 100k de dano Deu 100k de dano Deu 100k de dano Onde é fixo, esse negócio Suportável na tela Ainda Tudo Devagar, mano Aí, mano E vai dando mais dano No final das contas Mano, tem esse negócio Suportável na minha tela Aí, cara Nossa Olha aí, cara Não sai, mano Não sai mais, cara Já era Nossa Flortou em mim Eu entro aqui no público Eu já entro aqui no público Como? Vendo umas 4 Churrecas Só transforma De novo no Z4 lá E usa o O erro Counter Vai Ataca aí Tirei de 5k de dano Ainda bem Ainda bem Cadê meu turno Que dela? Olha o tapa, né O tapa dela Acho que é genérico, né Também 60k 60k é o combo Posso usar a espalhante Pra mostrar dano Só? Vou mostrar já Aproveitar Fazer o combo, né Fazer a showcase Tudo dela Posso usar? Deu 56k de dano Com o moda Deixa eu te machucar o ponto Não, não, não Você vai matar, cara Já era Já era Já era Vai matar Vai matar Tá sem vida já Vai ficar É, vou te dar um Tava sem vida já Tá sem vida já Deixa eu aproveitar e dar reset Vai ficar Fala Fala Caramba, tá sem vida, mano Eu queria dar reset, mano Que tem esse negócio Trouxe chato na minha tela, mano É, esse negócio é chato Quando tenta dar reset Eles colocaram Ficou mal chatinho Esse negócio Ah, deixa eu acabar De uma vez Esse negócio aí Faz um comment Com ela aí Se quiser mostrar É triste, mano Porque antigamente Os servers Era bem agitados, sabe Aí dava pra lutar Pra se matar Desceria a vila Tudo Era isso Era isso Era isso Mano, esse combo Não dá nem quase pra se mexer É só isso É, só isso Dois skills Sim, é Não, mano Só tem esse Aí você vai lá E usa o Z, mano Tá doido, mano Faz o seguinte, mano Você vai pra uma 4ª forma Eu uso o Z E depois eu vou pra 3ª forma E usa essas 2 skills aí É morte na certa, cara Deixa eu te dar uma curadinha aqui Senão Senão não vai não Pronto Tenta aí pra ver Não, eu acho que era o Não, era o Ki Era o Ki Eu tô ficando doido já Vou botar o Ki agora pra tu ver Da 3ª forma Da 4ª forma, quer dizer Dá 200 e poucos K de dano, mano É um absurdo, cara Agora se tu pegar Se tu pegar a 4ª forma E usar o Ki dela Mata 400 K de dano Só o Ki dela Na 4ª forma Não, não, você vai matar Eu tô com 350 K de dano Abaixa aí pra 4ª É, eu tô Eu tô Eu tô na Pra você ver como é que Esse negócio é OP, cara Alguém tem dúvida Que é mais forte? Alguém tem alguma dúvida? De qual bicho é mais forte? É Alguém consegue mandar O código pra mim? Mano, já fica esse troço Insuportável na tela aí, mano Que já é chato, mano E o negócio fica estudando direto, mano Posso usar? Vai, vai Pode ir, pode ir Pode ir Olha isso, cara É que a bicho tá mais calminha, cara Mas ela tava brava, cara Ah, agora começou a ficar brava Mas ela tava mais brava, cara Ela deu mais dano Caramba, mano Deu muito mais dano antes Antes se batava Depende muito Depende Então quer dizer que Depende Às vezes ela vem mais forte Às vezes ela vem mais fraca Que top, mano Não sabia disso aí, não Muito obrigado mesmo, cara Por ter mostrado pra Noé Choquei dela Posso ficar farmando aqui com você?